A noite é fria, tudo dorme em silêncio Só eu me encontro acordado sem ninguém Sem poder apagar da minha mente A imagem da mulher que eu quero bem Sou condenado a fingir que sou feliz O meu destino é amar quem não me quer Sei que serei um eterno apaixonado Porque só resta esquecer esta mulher Enquanto sofro por ver meu sonho desfeito Ela em seu leito sonha com outro alguém Como posso ser feliz aqui sozinho Sem os carinhos da mulher que eu quero bem E o silêncio continua em meu quarto Já não suporto mais a minha solidão Como é triste viver perto de alguém Quando esse alguém está longe do coração E os ciúmes me torturam sem piedade Só quem ama compreende a minha dor Sou a mulher que eu adoro loucamente Não vê que eu estou morrendo de amor Enquanto sofro por ver meu sonho desfeito Ela em seu leito sonha com outro alguém Como posso ser feliz aqui sozinho Sem os carinhos da mulher que eu quero bem Sem os carinhos da mulher que eu quero bem Sem os carinhos da mulher que eu quero bem E aí